Não Scope, não Scope Ney, não Scope. Varanda, Varanda Vinicius. Não Scope, humilde. Não Scope, hein. Não Scope. A Varanda comeu o bomb. Porra, que mentira essa bala, velho. Eu juro pro Deus, foi mentirosa na minha tela. Eu fui AKM. Falta os caras pra limpar aqui, que foi mentira. Ô Ney. Oi. Nada não.